Música É isso aí, Mônica Araúdi. Boa tarde aos amigos que estão acompanhando o programa Ver Mais. Estamos aqui com mais um quadro Mori Bem e hoje para responder a pergunta do nosso telespectador Milton Reis, do bairro Matinho. O Milton quer saber quais são os documentos necessários para financiar uma casa. Então, Milton, se você for casado, é importante que você traga para nós o seu documento comprovatório de renda, sua folha de pagamento, seu contra-cheque e também da sua esposa. Caso você for solteiro, pode ser somente o seu já é o suficiente. Também é importante que traga junto o seu extrato da FGTS, para que nós possamos fazer a simulação do seu financiamento. Documento de RG, CPF e comprovante de endereço também são necessários para que a gente faça o encaminhamento do financiamento do seu imóvel e assim realizar o sonho da sua casa própria. E para você que também tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, compra de imóveis, financiamento ou aluguel, mande a sua pergunta no WhatsApp da RIC TV, que está aparecendo aqui na tela, e no próximo programa eu poderei estar respondendo a sua pergunta aqui. Obrigado e até a próxima!